Fogo, incêndio. É preocupação de algumas pessoas, não é uma preocupação tão grande para outras, mas é importante você entender sobre a relação do Steel Frame e do fogo. Agora aquela pergunta que a grande maioria das pessoas fazem para mim. Helena, o Steel Frame resiste a fogo? Ele pode resistir a grandes incêndios? A primeira coisa que você tem que entender com relação a incêndio, a gente tem dois tipos de sistema que ajudam a modificação a resistir a incêndio, quando as pessoas falam, ah, qual é a resistência ao fogo? A gente tem a proteção que a gente chama ativa e a proteção que a gente chama de passiva. A proteção ativa, ela busca o quê? Ajudar a salvar as pessoas. Ela busca retardar, ela busca diminuir incêndio. Então o que a gente pode tratar como solução ativa? A gente pode tratar o sprinkler, a gente pode tratar o extintor, algumas luzes de emergência para a galera sair. Agora quando a gente fala da proteção passiva, a proteção passiva, ela tem o objetivo de quê? Fazer a sua estrutura, fazer a sua edificação, resistir o máximo de tempo possível para as pessoas poderem evacuar um espaço, um local em caso de incêndio. Então são duas características diferentes. E onde é que o steel frame se encaixa nisso e como é que funciona essa questão da resistência ao fogo quando a gente fala de estruturas de steel frame? O steel frame, por si só, é a estrutura de aço. A gente já viu, né? São perfis. E aço resiste ao fogo assim fácil? Não, o aço não resiste ao fogo. O que a gente tem normalmente, né, para a proteção do fogo? Pinturas especiais, a gente tem espumas ou a gente tem o que a gente usa no steel frame. A gente tem as chapas de fechamento. Placas de gesso acartonado, placas cementícias, placas de gesso com fibra de vidro. Elas se tornam o sistema de proteção da nossa estrutura. E o que eu posso deixar claro para você agora? Quanto tempo vai resistir uma estrutura? A estrutura por dia, por si só, do steel frame, ela resiste muito pouco. As placas vão estar fazendo esse fechamento. A resistência das placas, porque elas que protegem, né, elas vão variar muito o quê? De material para material, a composição que o material tem, a espessura do material e a densidade do material. Essa é uma parte muito importante de você entender. Quando eu digo, por exemplo, que uma parede de drywall, ela resiste 30, 45, 50, 120, 240 minutos que pode estar acontecendo, o que resiste, na verdade, são as placas, não é a estrutura propriamente dita. E a mesma coisa acontece no steel frame. As placas fazem esse papel de proteger os perfis metálicos. Ai, Helena, mas eu estou acostumada àquelas pinturas que pintam os perfis, ou então aquele negócio que parece uma espuminha, que o pessoal jateia e gruda. Aquilo dali também é um revestimento do perfil. A única diferença é que aquele é um revestimento que você precisa ter a certeza do recobrimento total da superfície. Mas no momento que você trabalha com as placas aparafusadas na estrutura, essa preocupação diminui. Você torna até essa proteção mais segura, mais eficiente e até mais ágil, mais veloz de ser feita. Só para você ter uma ideia, diversos sistemas construtivos utilizam as nossas placas de sacartonado, a sementícia, de gesso com fibra, para poder revestir a estrutura deles e aumentar a resistência ao fogo. Você imagina, se outros sistemas usam o que a gente já tem, o nosso se torna muito mais excelente, muito mais eficiente. Então, para você conseguir alcançar o seu desempenho desejado, que normalmente varia entre 30 e pode chegar até 240 minutos, você vai trabalhar com vários tipos de materiais, com espessuras diferentes e com posições diferentes, sempre revestindo a nossa estrutura. Para finalizar, o que é importante você entender? A gente sempre vai estar trabalhando, tá? E são os mais conhecidos com sistemas que vão ter resistência de 30 minutos a resistência de 240 minutos. Todos esses períodos de tempos intercalados entre esses períodos, tá? De resistência, o nosso sistema tem composições que atendem. E se inscreva no canal.